Hum? São notícias da minha filha. Da Alex? Ela é a sua amiga que recebeu os Miraculous da Ladybug na viagem no templo. Reunião! Anda, monarque. Me dá o poder de achar a minha irmã em troca. Prometo te dar os Miraculous da Ladybug e do Cat Noir. Me dê a verdade! Proteção! Ai, não! Anda, Ladybug! Me dá seus brincos e admite que é a vilã! A menos que queira que eu descubra a identidade do Cat Noir agora! Acabou da você, Ladybug! Próxima segunda, sete e meia da noite. Assista ao novo episódio duas vezes seguidas!